Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Ih, se fodeu legal Tava fitando o cara ali do nada A polícia já parou o cara Cê é louco Tio, tem nada de errado aqui mesmo Vou ficar aqui como curioso, só observando a situação Tá ligado? Eu sou um pedestre, tá ligado? Só quero ver o que tá acontecendo Tem um cara ali algemado Pra ele Vou ficar daqui de longe, dá pra ouvir O cara aqui com o carro da maconha O policial passando aqui de boa É melhor dar um apoio pro pessoal ali Fala aí mano Que que é? É tu querer uma carona ali? Não, eu não Não, mano Tudo bem O cara tá de massa O cara tá de massa Tá aqui sentado né O que que vai dar, cavali? Se eu ficar sentado Encosta aí, encosta aí, por favor Ih, deu outra merda Encosta o carro aí Deixa você botar uma na cabeça aí, cidadão Deu outra merda Ah, porra Não custa essa parada não, velho Eu sou natural Diz que é bom ficar sem tranquilidade Descola aí no porte dela Pensa em senhor, pode ficar sem tranquilidade Só pra dar uma olhada O que que vai dar aquilo ali? Posso levantar senhor? Ou continuar no chão Pode sim, pode sim Tá solicitando pode mais O cara tava querendo lavar dinheiro Aquele dinheiro nosso Pode tá cheio de polícia aqui, velho Só um pessoal normal Tá aqui sentado né, observando a cidade Como é que tá aí Tá uma abordagem aqui, tem outra ali Tá te liberando aqui Pode seguir o que tava fazendo Ah, tudo bem senhor Tá saindo Muito obrigado Eu acho que ele é novo Ô, seu polícia Eu acho que ele é novo na Tranquilo, sem problema Tá certo Ih, aquele velho Tá indo embora Que porra que o cara tá Tá no capu mano Que a pesagento O indivíduo tava colocando ali 330 maconhas no No porta malas da van ali E vamos tá encaminhando ele pra DP Esse bandido aí é radical O cara vai no capu mano Que isso Sim, sim O seu pode tá prendendo só a van O veículo ali O cara tá indo no capu, velho Que porra que é, velho Mas não é isso, mano Né, cara É só assim, velho Só necessidades aqui que tem Tem uns pessoal meio louco aí, mano Eita Eita Noise, velho Nem Nem Tocou em noise ainda Não tenho nada Ah Cansei, velho Vamos levantar um pouquinho É, rapaziada Eu tava querendo lavar o dinheiro Mas tá tenso, velho A cidade tá com muita polícia, mano Se liga, velho Só aqui A gente saindo daqui da agência, velho Já tem dois caras sendo abordados do nada Ah, caralho Olha aquele cara da moto ali Tem que ter cuidado Esse carinha aqui no carro Foda que não tem ninguém lavando dinheiro, cara Eu não tô Tá ligado aquele dia lá que eu acabei o vídeo Ou de ontem Eu tive que sair, cara Não deu pra eu não poder gravar em sequência Agora eu entrando no servidor Tá lotado, mano Mas ninguém, rapaz Tem mais polícia do que tu Não tem ninguém lavando, mano Quer ver? Eu vou mandar mensagem, ó Aí, legal Preciso lavar minhas roupas Porque já está fedendo Please Please Pronto Preciso lavar minhas roupas Porque já está fedendo Please Vamos ver se alguém responde, cara Eu creio que ninguém vai responder Vai dar merda Vai dar merda se botar o queiro, hein Ei, Joezão Perdeu alguma coisa aqui, irmão? Não, eu tô esperando um cara aqui Ele tá falando que tá aqui Ele tá falando que tá aqui Eu vou dar uma carona pra ele Não tô Tô achando doer Estão circulando em cinco Não, tem que esperar o cara, senhor A gema tá apertada Solta aqui, parceiro Volta pra lá Volta pra lá Volta pra lá A bordagem acabou A gema tá apertada, senhor Só que... Olha o Tunga uma casela ali Olha o Tunga uma casela ali Fica fazendo as fitas erradas aí, mano Dá nisso aí E aí, senhor E aí, mano, tranquilo Tá apertado aí, é E aí, vocês tão vindo pra cá por quê, mano? Seu policial mandou vocês virem pra cá? Vai circulando os dois, vambora, vambora Vai circulando os dois, 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 vambora Pega o seu carro e mete pé daqui, mano Vai, vai, vai Vambora Vambora Eu tô aqui só apreciando a paisagem, parceiro Apreciando a pais é o caraca, mano Mete o pé Não sei de nada, não Não sei de nada, não Sei de quem é esses caras aí Mete o pé, mano Vambora Não é público, vambora Vou só sentar aqui Vou sentar aqui, daqui a pouco eu saio, vambora Então senta aí, cala a boca Qual é o teu direito, gente? Mandar eu calar a boca Qual é o teu direito, você manda eu calar a boca Qual é o teu direito, você manda eu calar a boca Fica quieto, índiozão Vai, vai, vai Qual é o teu direito Tá, porra Ai senhor, ai senhor Quase deu merda pra vocês aí Preciso não lavar o dinheiro aí Preciso não lavar o dinheiro aí, mano Preciso não lavar o dinheiro aí, você tem aí? Tu lava o dinheiro aí, mano? Tu lava, mano? Pô, cê não mexe comigo não Que minha facção é forte aí, mano Cê tá ligado, mano Nós acabamos de cuidar a polícia na frente da DP agora, viu? Que isso Aí sim Você não tava lá Que isso, mano? Cadê o cara? Tava aqui pulando comigo Teve AVC aí, meu parceiro Mas nós lava sim, mano Bora lá, cola aí Vamos pegar meu carro aqui Cê é louco, tio Eu vou ficar aqui esperando o mano Eu só quero lavar o money Eu vou entrar em carro de CNQF, cê é louco Vamos lá, mano Cê não quer lavar dinheiro? Sim, mano Vou esperar o cara chegar aqui, mano Ele sabe que eu tô aqui É meu primo, porra Sim, mano Mas ele vai vir aqui, não vai? Vai, vou guardar meu carro aí E já volto aqui Pô, não foi tu mesmo que pediu carona, velho? Caralho, isso aí de novo, mano Não tem ninguém aqui não, tio Mano, o cara não tá aqui, velho O cara tá... mano Pô, velho O cara falou que tá na agência Deve tá na agência de... Da outra cidade Ele tá aí boiando Não, pô Ele falou que era essa aqui Falou que era amarelinha Não sei de nada não O cara deve tá escondido aí pra dentro aí Eu vou pegar minhas metas Ah, não, mano Eita porra O cara vai bater no outro aí Mano, isso aqui vai dar merda Eu vou pegar sabe quanto? Dez mil Vai ser quanto dá dez mil? Vamos esperar o cara voltar então, meu parceiro Ele é meu primo Vou ficar de boa aí Tranquilo, mano Caralho, cê é muito novo pra tá nessa vida aí, mano Quanto tanto tem, tio? Tenho vinte e um anos, meu parceiro Caralho Qual é teu nome aí? Desculpa Fui como daí, mano Qual é teu nome? Meu nome é Tonhão, mano E o seu, tio? O meu cê pode me chamar de menor, parceiro De menor Pode crer, mano Entendi Eu vou te perguntar A polícia te parou ali Nem te prendeu por causa dessa arma aí Como é que cê fez pra ter ela, velho? Não, pô Tem o porte E pra ter porte tem que ir aonde? Tem que ir lá na delegacia tirar? Mano, não é na delegacia não É na base militar Lá em cima No Fortes Zancudo Não sei se conhece Caralho E é caro, mano? Pra ter porte de arma? É caro, meu parceiro Trinta mil, mano Puta que pariu, hein? É, essa cidade aqui tá abusiva, mano Cê é louco, hein, tio O bagulho ia ficar com arma ilegal mesmo Tá tenso Mas como tá a vida aí, pô? A vida tá tenso, né, cara? A gente ganha e perde toda hora, né? Tá na maré de azar do caralho, mas toma aí Qual foi, mano? Tá quase... Porque alguém matou aí, tu? O que aconteceu? É, um cara me feriu aí, tá ligado? Acabei perdendo tudo, mas... Eu não lembro mais, mano Eu não lembro mais, tá ligado? Eu morri Mas tem uns flash na minha cabeça, não sei porquê Caramba, deram tiro Caramba, bateu velho na cicatriz, mano Não é que... Sim, bateu forte na cabeça Caramba, esse escarrão aí, tio Que é isso, hein? 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 Pode crer, mano Vocês estão cobrando quanto, mano? 10%, mano 10%? Vai querer? Bora lá, bora lá É ali, né? É ali na frente ali? É na agência mesmo Esses caras vão me roubar, mano Mas eu não tenho escolha, cara Um é outro, porra Eu vou na favela, o cara me rouba Eu vou nos caras, o cara me rouba também O que eu vou fazer, velho? Eu tenho que lavar essa porra de algum jeito, velho Não tenho escolha Foda que... Ah, vamos lá Vamos ver o que vai dar essa porra aí Eu não estou confiando que esses caras vão... Estão limpos não, tá ligado? Vou ter que pegar o dinheiro ali, mano Só espera um pouquinho aí Pega lá Pega lá Pega lá, nós já estamos esperando aqui Mano, é que esses caras vão me roubar, tio Esse cara está muito perto aqui de mim, mano Rapaz, e aí? Achou o cara, mano? Clube de moto, não é? Não, parceiro, fala aí Achou o cara ou... O cara do capacete? Achei não, mano Aí fodeu, né? Mano, vai querer revanche contra o Palão aqui, pô Eita porra Quer apostar? Quer apostar na corridinha? Não, pô O Palão é o Papo Santana dele Ah, tá louco, cheio Não, uma corridinha, mano O meu é uma bugatinha, mano, velho Tem que ver, eu acho que... Não, acho que... Perdeu pro meu Opala Tá porra, eu vou usar, mano Tá, mano Mas nós não perdeu A bugatinha nem corre, mano Não, pô O Opala eu uso agora pra colocar as metas, pô Vamos pegar R$69,00 A bugatinha só bate R$400,00 Caralho, cara tá de bugatinha, mano Aí, mano, bora lá Quanto vai querer revanche, mano? Quanto vai querer revanche, mano? Rapaz, tem que pegar um carro bom, velho Esses carros aí tá tensos pra fazer revanche, tio Tô sem dinheiro, velho Achei, conta aquele carrinho ali, mano Eu só me fode, todo dia eu perco dinheiro dessa porra Eu nunca ganho, velho Ei, mano, ele já perdeu duas vezes racha pra mim, velho E conta aquele carrinho ali, você tem chance? Contra aquele carrinho ali? Aí, bate um racha com ele aí, mano Ah, você tá chamando eu? Olha lá, o cara tá de bugatinha, velho Mas vamo? Vamo tentar, vamo então Mas eu não aposto em nada, velho Vai, tio Aposta, parceiro Eu aposto 100 mil, olha 100 mil no bugatizinho Eu aposto 1 milhão Eu não tenho nem pra mim Vai te passar o dinheiro aí Eu não tenho nem pra mim, pô Vai te passar de uma vez, tá ligado, mano? Menor, pera aí, Menor Sai de perto, vagabundo Vai me enviar pro seu dinheiro Vai de perto aí que a gente vai pra você se eu enviar Enviar dinheiro Vou pegar esse 69 Depois seria o confiável Rapaz, tá tenso, velho Tô ficando pobre, velho Trabalho, trabalho Ficou pobre, mano Tá entendendo essa porra? Tem que ver, mano Oi? Como é que é? Eu não ouvi Calma aí, mano Aí sim, mano Calma aí, calma aí, mano Calma aí, mano Calma aí Tá ligado? Eu tava pensando que eu ia ser roubado Então deixa eu pegar mais um pouquinho ali Que eu tenho ali, velho Calma aí Vou lavar também Pega tudo no meu dom, mano Sem chegar Você é louco, tio Sem chegar do nada aí, mano Olha que eu vou lavar assim, mano Calma aí Tá porra dentro aí Ai, ai Tá de boa, pô Tá com nós Ô, você acha que eu vou de... Quanto custou esse carrinho aqui? Quanto? Quanto é esse carrinho? Eu acho que a de arrancada eu ganho Sete milhões Sete milhões, velho Pô Minha modinha aqui foi de 210 mil Cara que... Mas de arrancada eu acho que eu ganho, pô Sete milhões, mano, esse carrinho A minha... A minha modinha aqui foi de 210 Matos Eu já te falei pra você mudar com o descanso Se você chegar na favela com esse Mustang Eu vou descer bala Isso, meu parceiro Não tá reconhecendo não, pô Sou eu Pô, vocês é da ADA, né? Mustang P Bora lá, bora lá Eles é da ADA, mano Pô, U2 Parece que a polícia chega aí, nossa, louca Estão toda hora indo, velho Posso inventar aqui, vou ver 1,12,645, ó Agora foi meu dinheiro todo Cara, agora... Agora acho que eu vou conseguir ter um dinheiro pra comprar alguma coisa Vou fazer 5% aqui pra você, mano É só pra você cuidar quem a gente dá ADA, hein Aê sim, mano Porra, fala o seu número aí pra adicionar aqui, Fica quando quiser Tá lavando o dinheiro aí Eu ia te chamar, velho Se eu olhar aqui, ó Em escritórios Se eu ver a Alphalaf é a minha Mas deixa eu falar meu número pra você aí Calma aí, deixa eu adotar aqui Aí é só chamar Se precisar, é só chamar nós, tio Qualquer mano que mexer com você É só chamar, porra Aí é sim, mano Qual que é o morrão da ADA, mano? Qual é a favela de... Se você ver aí, mano, vai ter a sigla ADA Chega aqui Deixa eu ver aqui Tó, pega meu celular aí E procure aí, ó Uma caveira vermelha Com o nome ADA Pega aí, ó, tô É o morro onde que traz fica a maconha, tá ligado? Nós mexemos só com maconha lá Ah, banhe, querendo Conhecido também como Morro do Jurema, mano Aqui, porra da ADA Ah, pode crer, pode crer que a favela lá é massa Já passei por lá Nós é suave lá, mas tipo assim Cuidado pra você não entrar de qualquer jeito lá, mano Porque os cara aí não tem ris não, tem hora, mano Caminha, 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 mano Tô, os cara passando aí, tio Para só isso mesmo, hein, mano Tô indo nessa Beleza aí, mano Valeu aí Valeu aí pelo trampo aí, velho Beleza Beleza É, rapaziada Conseguimos aí lavar o dinheiro Pessoal aí Ajudou, hein, porra Cê é louco Paradão Do nada acontece essas coisas, mano Tô te dando ideia, velho Parado aqui Caraca, como é que eu vou fazer o vídeo, mano? Como é que eu vou gravar essa porra? Não tem ninguém Do nada aparece os caras E eu já ia zoar os caras Os caras é do Adria, tá ligado? Do nada, velho Vou guardar essa porra esse dinheiro Vou pegar o palo, ó Vamos lá, galera Vou lá no banco e guardar isso, tio 169 mil na mão, mano Cê é louco Eu vou ser roubado, não, tio Vou ali na cena da cidade Que é o lugar mais seguro A gente não tem nada errado agora mesmo Vou ali na cena da cidade Tranquilão Guarda nosso dinheirão 169 mil nessa porra Ih, a polícia aí, mano Costa, encosta aí, cidadão Puta que pariu, velho Opa, tá vendo? Posso desce com a mão na cabeça, por favor Cabeça com a cabeça, por favor Opa, tô tranquilo, policial Tem nada aqui, não Meu Deus, é cada um Tem nada, não? Não, tranquilo Tudo limpo Certeza, né? Pode revistar aqui tranquilo Certeza, pode revistar tranquilamente A gente tá sempre aí tranquilo Tá aqui, tá aqui, seu RG Então, em Hama da Silva? Exatamente Bonito nome Muito obrigado, minha mãe Muito obrigado, minha mãe Caprichou nessa Caprichou O seguinte, a gente tá revistando aqui o senhor, tá ok? Tudo ok, tranquilo Que isso? Cuidado com esse dinheiro aí Ah, a gente anda com o dinheiro na mão, né? Pra mostrar que a gente tem, né? Cuidado, pô Tem vários traficantes aí na cidade Alguém que é em alta velocidade Ah, pode que é Aí, tem os caras em alta velocidade Não, não, não Não atira não, não atira não, recruta Não A rota aí vai cuidar desse daí, ó Não era o outro Nos tem que fugir Ih, fez coisa muito errada Tá pedindo aqui o seu CNH Tranquilo, tá aí Tá tudo certo De novo? Tranquilo, pode revistar também O porta-malas tá vazio Deixa eu verificar o que é aqui atrás Tô querendo colocar um rádio aí atrás, ó Mas tá vazio Tem nada aqui atrás, pô Tudo vazio Sim, sim, eu vou botar um rádio aí Tá limpo, tá limpo, pô Tá tudo certo Pode levantar aí, viu Aquele sinal, aquele sinal ali, ó Quando eu passei, ele tava verde Aquele ali, ó Muito obrigado aí Tranquilo Tá na polícia, pode chamar aqui Vou guardar aqui o dinheiro Meu Deus, meu Deus Você tá de brincadeira Ah, caralho, véi 169 mil Depositado Ah, tamo tranquilinho agora Caralho, 183 mil, mano Aí sim E aí, Tuanhão, tranquilo? E aí, mano, tranquilão, véi Tranquilo Carrão, isso aí, tio Seu palão aí é teu? Seu palão aqui é meu, mano O palão maior bonito, hein, filho Pra sair aqui, que eu não posso ficar na principal aqui, não É, rapaziada, a gente lavou o dinheiro Então tá tranquilão A polícia aí de novo Preciso aí que eles vêm parar de novo, tá ligado? A polícia tá aí... A gente tá com 183 mil, cara Agora sim, hein Agora a gente recuperou o dinheiro Então, espero que vocês tenham gostado Deixa o like no vídeo E compartilha com todos, cara Deixa o like, compartilha e se inscreve no canal, beleza? Clica em compartilhar Envia pro seu Facebook, Twitter, beleza? Então, até o próximo vídeo Valeu, falou Eita, porra!